Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Ares. A partir de hoje, Marte acelera as comunicações e contatos. Aumente a mobilidade, circule e conquiste amizades. Cuidado com o tom das palavras se não quiser comprar briga. Em compensação, tudo lindo no amor. Touro. Encontros numa viagem ou programa estão no radar. Uma oportunidade pode cair na sua mão e realizar sonhos. O universo conspira a seu favor no negócio imobiliário e assuntos de família. A partir de hoje, Marte traz conquistas financeiras. Gêmeos. Sentimentos trazem respostas íntimas e existenciais. O sábado pede privacidade e tempo para pensar. Saiba em quem confiar. Máscaras podem cair nesta fase. A entrada de Marte em seu signo anuncia mais coragem e atitude. Câncer. Escolhas e caminhos ficam claros com o Sol em seu signo. A partir de hoje, Marte revela sonhos e ambições. Mudanças acontecem de dentro para fora. Aproveite o sábado para planejar investimentos, estudos e viagens. Leão. O sábado traz decisões sobre o futuro e investimentos na saúde e bem-estar. Encontre prazer nas pequenas coisas e resolva assuntos práticos. Com Vênus e Mercúrio em seu signo, escolhas ficam claras. Conte com mobilidade e poder de comunicação. Amizades e oportunidades à vista. Virgem. Clima de romance e companheirismo intensificam o amor. Se o coração estiver livre, você pode se apaixonar para valer. A partir de hoje, Marte traz conquistas na carreira. Um projeto ambicioso ganha impulso. Libra. Aproveite o sábado para curtir momentos com a família e fortalecer a autoestima. Manter uma rotina disciplinada dará excelentes resultados. A partir de hoje, Marte aumenta a autoconfiança e incentiva uma nova formação. Escorpião. Esclareça dúvidas, circule e pesquise informações. As comunicações estão aquecidas. Aproveite o sábado para encontrar novas maneiras de divulgar o trabalho e iniciar relações. Saúde mais frágil pede atenção à alimentação e aos hábitos. Sagittário. A partir de hoje, Marte incentiva novos relacionamentos. Será um bom momento para encarar diferenças e resolver conflitos. Conversas de hoje dão no que pensar. Você pode questionar suas próprias verdades e avaliar outras opiniões. Capricórnio. Curta prazeres no amor, solte a imaginação e enriqueça seus projetos. O sábado será gostoso para praticar esporte, assumir hábitos saudáveis, namorar e realizar seus desejos. A partir de hoje, Marte incentiva novas atividades. Aquário. Nada melhor do que ceder à preguiça e curtir momentos relaxantes perto da natureza. A partir de hoje, Marte incentiva novos prazeres e paixões. Você pode impulsionar um projeto autoral ou apostar num novo começo. Realize sonhos a dois no casamento ou namoro. Peixes. Agite a vida social e aproveite o sábado para curtir momentos com amigos. Descubra novas motivações e movimente a vida. Antigas parcerias podem reaparecer com novidades. A partir de hoje, Marte traz iniciativa nos assuntos de família e resgate de amizades. Acesse o portal Metrófiles para saber mais sobre seu signo.